Aí, vai quebrar, cara. Tá torto o batom, olha aí. Levante ele assim. Aí, ó, tá quebrando. É, não precisa sair todo, entendeu? Você tá pintando o quê? Hein? Depois eu tenho a barra e eu, a paciente, e eu, chuguei ela. Entendi, não. Você falou o quê? Eu chuguei ela, mas eu chuguei ela com essa doagem que eu fiz. Você enxugou ela? É? Todo sujo aí, não. Mas eu tô me prendendo. Eu tô limpado. Eu tô limpado, papai. Mais um pouquinho disso, desse lado aí. Tem mais um pouquinho aí, tá vendo? Outro lado. Aí, saiu, saiu. Muito bem. Ficou limpinho? Ficou, tá vendo aí? Ficou limpinho. Aqui. Eu procurei. Eu procurei a leitinha na casa. Eu tava procurando. Olha. Tá vendo? Viu? Viu. Essa blusa aí, você tá falando que tem seu nome, né? Uhum. Uhum. Fez cocô, não foi? Sim. Tá bom. Bora dançar? Bora dançar? Não, mas eu tô me fazendo cocô. Ah, tá bom. Olha. Bota a texinha. Você pode dar um beijo, mamãe? Sim. Tá aqui. Tchau.